Boa tarde, salve todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz no livro de Mateus capítulo 18 no verso 20 diz, onde tem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Agora eu te faço uma pergunta meu amigo, que tipo de amizade você está se metendo? Que tipo de amigo você tem com você? Anda com você, vai com você, segue você. Que tipo de rodinha de amigo você está? Que tipo de esquina você está quando você sai da igreja? Ou então quando você sai de uma festa? Ou então onde você estiver? Que tipo de amigo anda com você? É tipo um ditado diz, me diz com quem tu anda, eu vou dizer exatamente quem és tu, quem tu és. Não é verdade isso rapaz? Então meu amigo e mimigo, cuidado, cuidado, nem tudo que você vê é o que é, não é isso? Nem tudo aquilo que a gente pensa é o que é, sabe disso? Nem tudo aquilo que brilha é ouro. Cuidado meu amigo, cuidado, porque essa tal de amizade, né? Esse tipo de amizade, é de igualmente você estar sentado numa rodazinha ali, numa mesa, cheio de amigo, ou resiversa, amiga, quando você se levantar o assunto vai ser você. Mas eu te convido a conhecer o verdadeiro amigo, sabe disso? Amigo. E esse verdadeiro amigo, ele não chama nós de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas ele chama nós de íntimo, porque não dizer amigo? Chama nós de amigo. Esse é o verdadeiro Deus do qual nós temos que seguir. Esse é o verdadeiro Deus que nós temos que andar, seguir, sabe disso? É desse jeito. Então, meu amigo e minha amiga, convida Deus para ser o seu verdadeiro amigo. Ele é o seu amigo de melhor, dos melhores momentos de todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os anos. Esse é o seu melhor amigo. Esse é o amigo que você tem que convidar para andar com você, sabe disso? E para você ter ideia, só para você ter ideia. Jesus escolheu doze discípulos, doze discípulos. Mas quando Jesus Cristo passou pelo deserto, Deus disse, nenhum estava com ele. Eu quero te dizer algo, meu amigo. Meu amigo e minha amiga. Vai ter momentos na sua vida, né? Na sua vida. E para você ter ideia, lá no deserto, quem estava com ele, com Jesus, com ele, era somente o Espírito Santo. O Espírito Santo, o melhor amigo. Então, meu amigo e minha amiga, convida Deus para estar com você, Jesus Cristo. Porque na hora que vem um aperto, é ele que vai te ajudar. Quando você está chorando, é ele que vai limpar suas lágrimas. Quando você está passando por momentos difíceis, é o único que vai te ajudar, é ele. Quando você está aflito, desanimado, sem rumo e sem direção, ele vem te dar direção, ele vem te dar refrigera, ele vem e te ajuda a caminhar, sabe disso? Até o caminho, se estiver torto, ele vem e direita o teu caminho. Esse é o verdadeiro amigo. Pensa nisso, meu amigo, pensa nisso. Amigo que fala mal de você, amigo que dá as costas que te apunham lá, amigo que é aquilo outro. Não, meu amigo, você é amigo da onça, meu amigo, hã? Você é amigo da onça, rapaz. Então, o verdadeiro amigo é Jesus Cristo. Se aonde você estiver, né, falando dele com outras pessoas, ele está no meio, sabe disso? Quero mandar um forte abraço para o nosso, né, para o nosso homem de Deus, rapaz. O homem de Deus que é Edilson, né, um obreiro da Assembleia de Deus Central, Edilson, né. Quero mandar um forte abraço aí para todos os obreiros da Assembleia de Deus aí, né, do Templo Central, rapaz. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus e um abraço forte aí também para todos que estão na escuta, amém? Deus abençoe. Aproveita aí, ó, aqui embaixo, inscreva-se nesse canal, é, aqui embaixo, inscreva-se, inscreva-se e ative o sininho de notificação para que toda vez que eu colocar um vídeo novo como esse, o YouTube venha te alertar, amém? Graças e paz.